Olá aos amigos que acessam o canal, aqui é o Wadi, chegou a hora que eu esperei muito, estava muito ansioso esperando o meu convite do N26, eu sabia que eu ia ser selecionado para Inside, então vou ter aquele cartão preto transparente e Deus queira que consiga o crédito e tudo, vamos lá, já posso instalar o aplicativo, oi Wadi, tudo bem? N26 Insider, agora é com você, vamos lá, vou ler mais aqui um pouquinho para vocês verem, estou muito feliz porque eu esperei que só, apesar de estar um pouco doente, minha voz está um pouquinho ruim porque eu estou com a garganta saindo de uma inflamação, pode celebrar e contar para todo mundo que você foi selecionado para ser o N26 Insider. e vai ajudar a construir a primeira fincare do Brasil, parabéns. Reserve um tempinho para dar a sua opinião e interagir com a gente. A sua missão com o N26 Insider é desenvolver junto, testar muito, identificar o que precisa melhorar ou está falando, o app não está pronto, então tem coisas faltando, sim, viu? Para isso, criamos um espaço oficial para você palpitar, reportar burguês, ficar sabendo o que está rolando, o que vem por aí, mas ter a oportunidade de trocar ideias com outros N26 Insider. Você pode acessar dentro do app na aba Inside ou direto no link InsideN26Brasil.com. Bora? Bora, instale o app e crie a conta. Não deixe para depois, você precisa criar a conta em até sete dias, senão a gente vai repassar o seu convite para a próxima pessoa. Desculpa aí, mas tem muita gente querendo ser Insider, isso é verdade. Se você usa Android, é bem simples, clique na imagem do Google Pay e se o app não estiver disponível, leia o próximo item para resolver. Se você usa iPhone, vai lá, blá, 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 que está explicando. Não encontrei o app e agora o acesso foi liberado para o e-mail cadastrado na sua inscrição. Então, para o N26 Insider, se você não conseguiu encontrar o app, pode ser porque o seu e-mail estava errado ou não é o que você usa na loja de aplicativos. Caso você tenha usado um e-mail diferente, cadastrado na loja de app Store, o Google Pay, preencha o formulário com o e-mail que deverá ser liberado. Então, você tem que usar o e-mail que você cadastrou para poder baixar o aplicativo. O primeiro passo para mudar a sua relação com o dinheiro foi dado. Fique de olhos nas nossas comunicações, acompanhe as nossas redes sociais para saber tudo o que vai rolar agora e é com você. Bora testar e criar. Se precisar de ajuda, pode falar pelo e-mail ajudaN26 ou ligar o número. Então, vamos lá. Eu estou muito ansioso. Eu vou parar o vídeo aqui porque eu vou abrir a conta, né? Eu vou ter direito de baixar o aplicativo e abrir a conta. Então, eu vou encerrar isso e por aqui a gente continua na abertura da conta. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal e executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Moderninha X também, PagFone também. São sete máquinas. Mercado Pago, Mercado Pago, PagFone e Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todos que seguem o canal. Vamos em frente, coisas vão acontecendo. Se inscrevam no canal, dê um likezinho. Eu vou encerrar aqui para poder abrir a conta, tá? Eu já faço outro vídeo na outra conta. Tchau, tchau. Um abraço, comente, se inscreva no canal e veja os comerciais para ajudar o canal. Tchau, um abraço.